Coladinho, coladinho, bora Com Paulinho vai ser Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custa o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Paz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Eu adoro o amor que a gente faz Com você é especial Vão saber a carnaval Com você é nota 10, não tem igual Não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E eu sou bom pé de bis Pronta morre sem raiz E bom mesmo é amar e ser feliz Beijo ardente como o sol Beijo ardente como o sol O tempo aqui não passa sem você O custo que custar te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Quando a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Eu sou chamego, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial, nossa vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E eu sou bom pé de bris Pronto, eu morro sem raiz E bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial, nossa vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E eu sou bom pé de bris Pronto, eu morro sem raiz E bom mesmo é amar e ser feliz Paulinho Pai Paulinho Pai